Ontem, o presidente da Petrobras, general Silva Iluna, ex-presidente da Itaipu, ex-ministro da Defesa, foi ministro da Defesa de Temer, foi convocado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para explicar por que o combustível está tão caro. Ele lembrou que a Petrobras não tem mais monopólio, não faz preço sozinha, que não tem como não depender do câmbio, e não tem como estar nessa balança em que há empresas outras envolvidas, inclusive na importação de diesel e gasolina, ele citou as empresas, eu só conheci a Ipiranga dessas empresas, a Ipiranga, a Vibra, a Itaizen, a Atem, por exemplo, acompanhando os preços de mercado. E a propósito, está havendo a confirmação hoje nos Estados Unidos, mas o Biden anunciou ontem, liberação das reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos em caráter de emergência, 50 milhões de barris de reservas, junto com a China, Índia, Japão, Reino Unido e Coreia do Sul, para jogar no mercado para ver se baixa o preço. Porque o que está acontecendo é que houve um encolhimento da oferta e a demanda reprimida voltou a toda, depois desses lockdowns por causa da Covid. E aí, lei da oferta e da procura subiu o preço. Nos Estados Unidos, o preço do galão, galão são 3,78 litros, está em 3 dólares e 40 centos. Fiz a continha aqui, assim, meio de cabeça, dá 5,15 por litro, a média nos Estados Unidos. Bom, e os tucanos continuam aí votando. Era para ser 8 horas de eleição no domingo, fazer em 8 horas, vão fazer em 8 dias. Votação digital não deu certo, está todo mundo com o pé atrás. E interessante que ontem o candidato a candidato, Arthur Virgílio, junto com Dória, fez uma declaração dizendo que é preciso desbolsonarizar o PSDB. Avisou para todo mundo que o PSDB está bolsonarizado. E ainda criou um verbo, um neologismo, bolsonarizar, que eu não sei se se escreve com B maiúsculo ou B minúsculo. Eu acho que é minúsculo, porque já não é mais nome de pessoa, passou a ser um verbo, baseado na pessoa. Como cristianizar, quando deixaram o Cristiano Machado congelado lá numa eleição. Criou-se o cristianizar na política. Bom, mas depois se queixam, ficam citando o nome, citando o nome, citando o nome. E aí Bolsonaro não gastou com propaganda. Mas, enfim, por quê? Vocês lembram da votação em primeiro turno da PEC dos precatórios? Só seis da bancada dos tucanos na Câmara votaram contra o governo. 22 votaram a favor. Aí veio a segunda votação e 21 votaram a favor. Aí conseguiram convocar os que não vieram para votar, deu 11 contra. E aí é bom lembrar que Dória e Leite, Eduardo Leite, estavam abraçados com Bolsonaro no segundo turno. Então, ficamos sabendo que os tucanos estão bolsonarizados. Bom, uma outra questão. É incrível, né? O espírito, eu não vou dizer autoritário, eu acho que é mais do que isso, é um desespero desse pessoal daquele sete da CPI. O senador Randolfe Rodrigues, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, entrou com um requerimento que foi aprovado convocando o procurador-geral da República, Augusto Aras, para intimidá-lo, para saber por que ele não indiciou ainda Bolsonaro e outros sete. Mas o objetivo é Bolsonaro. Todo o objetivo da CPI foi Bolsonaro. Ficou meio esquisito, porque na véspera, Alexandre de Moraes havia derrubado uma tentativa de quebra de sigilo telemático do presidente, alegando que a CPI extrapolou. Não tem poderes para investigar o presidente da República. Isso é lei. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosi, Balsas. Fone 35415961.